Leve uma espada para aula de dança na sua academia e experimente, converse com o professor. Se ele se negar, veja se a espada está afiada o suficiente. Olá, Goiabas! Eu sou a Mikann e esse é o Saúde na Rotina. Sim! Game of Thrones no canal do Saúde na Rotina. O seu cérebro está explodindo, mas a gente vai explicar para você. A Mikann tem um canal muito bom e ela fala sobre Game of Thrones, entre outras coisas lá. A gente chamou ela aqui, porque nós, eu e a Daphne, somos os loucos de Game of Thrones. Mas nós somos meio modinha, né? Porque a gente gosta da série, mas a gente não leu, né? Conheço alguém que leu, então quer dizer, ó, já peguei um livro. Não tenho nada contra, até conheço alguém que leu. Exatamente. E a gente conversando, imaginou pequenos momentos em que Game of Thrones te dá dicas para ser uma pessoa mais saudável. Então, você nunca reparou nisso, mas implicitamente, de uma maneira subliminar, George Martin quer que você seja uma pessoa mais saudável, certo? E a gente vai dar dicas temáticas de cada família de Game of Thrones. Claro, das principais, né? Porque nós temos mais o que fazer lá no tempo todo o tempo do mundo. Se for só dedicado à família mesmo, a gente ia ficar aqui, acho que até ano que vem, porque isso é muito. Stark, Lannister e Targaryen. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos Stark, no vídeo que vem a gente vai falar dos Lannister, no terceiro vídeo sobre os Targaryen, cada um tem uma dica específica para você ficar olhando. A família Stark, por exemplo, comecemos com a menina Arya, que faz os movimentos lá de luta dela, que chama como? É a dança da água, né? O water dance. A dança da água. Primeiro que bastasse ela fazer a luta lá de espada, isso já queima bastante caloria. Agora, só de você considerar que a dança das águas é uma dança, cara, já é implícito para você. Vá fazer dança. A dança queima muitas calorias. Você consegue queimar 500 calorias numa aula de dança de uma hora. Olha só. Então é muito, muito bom. Você não necessariamente vai encontrar um professor que misture a dança com uma espada, que nem o cilipoel. Mas você pode, talvez, tentar fazer as duas coisas? Pode fazer as duas coisas. Leve uma espada para a aula de dança na sua academia e experimente, converse com o professor. Se ele se negar, veja se a espada está afiada o suficiente. Um lema muito bonito da família Stark. É um lema? Ou é o... O que é o winter's coming? São as palavras da família. Cada família em Westeros tem a sua palavra. É tipo um grito de guerra, vamos dizer assim, da família. E aí o lema da família Stark é o inverno está chegando. O inverno está chegando. E isso é uma coisa muito boa, quer dizer, porque você que assiste o Salud de Nova Latina sabe que quando a temperatura está mais baixa, o seu corpo gasta mais calorias apenas para se manter vivo. Então se você faz uma atividade no calor e faz uma atividade no invernão, no frio, você vai gastar mais calorias ali. Porque o seu corpo vai precisar se aquecer mais. Mesmo se você passar o dia na cama, você vai queimar mais calorias em repouso do que passar o dia na cama no verão. Mas espere o inverno chegar e você vai ser uma pessoa mais feliz como os Stark. Ou não, né? Terceira dica, que daí também não é uma dica, mas é apenas uma sugestão de George Martin, é que você assista as Paralimpíadas a partir do momento que Bran fica paraplégico. Cara, assistir Paralimpíada é um negócio muito mais legal do que ver Olimpíada. Olimpíada já está cansada. É sempre a mesma coisa. É sempre um cara que, sabe, corre igualzinho o outro. Aí alguém usou doping, aí o que usou doping vai ganhar. Aí, sabe, ou o Bolt ganha. Cara, por alguns anos o Bolt ainda vai ganhar. É, tudo que tiver ele vai ganhar. É, então não tem graça. É muito mais interessante você assistir, por exemplo, uma prova de natação, que as pessoas têm deficiências parecidas, mas não iguais. Então você vê alguém que tem um braço um pouco mais curto que outra pessoa, que tem a perna um pouco mais curta. Cara, eu acho demais Paralimpíadas. Assista as Paralimpíadas. 2016 está aí, veja você. Tá, essa quarta dica já contém um spoiler. Mas é um spoiler bem... Da primeira temporada já não é mais spoiler, né? Você vê a primeira temporada, tudo bem. E é uma coisa que é bem conhecida, então... É. Quando você quer colocar a sua saúde em ordem, você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, é muito importante que você esteja bem concentrado, esteja bem focado. Você não pode tirar a sua cabeça desse lugar. Tá, Ned? Dá, puta. Vai, Daphne, que mentira. Mentira. A dica mais importante que a família Stark vai dar pra você é que lobos geralmente andam em bando, tá? Como chama o coletivo de lobos, Daphne? Alcatéia. Alcatéia. Yes. É, mas a primeira vez que eu perdi pra ela foi uma matilha. E se você fizer exercício com alguém, com algum amigo ou em grupo, é um jeito muito mais fácil, comprovadamente, de você aderir àquele exercício por muito mais tempo. Porque a gente fala que sempre. O que vai te dar resultado quando você vai fazer exercício? É o tempo, é a regularidade de fazer a disciplina, tá? Não é, ah, vou pegar um dia e vou fazer tudo que eu não fiz exercício na vida. Não. Isso vai se quebrar todo. Exatamente. É igual o Saitama, que a gente falou nesse vídeo aqui, que tá lá no canal da Mika. Fazendo o exercício com mais gente, como um bando de lobos, você tem mais chance de fazer mais tempo exercício por muitas semanas, muitos meses, muitos anos, e aí você vai ter o resultado que você quer de uma maneira muito mais feliz. Fora que lobos são bonitos. No vídeo que vem a gente vai falar as dicas para emagrecer da família Lannister, tá? Então se inscreve lá no canal da Mika, deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo o que você achou das dicas, se acha que tem mais alguma dica da família Stark. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, curte a gente nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Tchau.